Bom dia, meu querido segundo ano. Essa semana é a Semana do São João, vai ser celebrada de forma diferente. Então, bom São João para vocês. E hoje nós vamos iniciar a nossa aula, que vai ajudar aí, que suponham que na aula, na prova de português, de interpretação, a charge. Certo? Então, vamos lá. Ver o conceito da charge, que a maioria sabe o que é, para que serve e as características da charge. Como de costume, nós vamos ter o conceito da charge e, em seguida, nós vamos para as características. Certo? Então, de início, nós vamos ter aqui o conceito da charge. A charge, ela tem a finalidade de ilustrar, por meio de sacra, os acontecimentos atuais que despertam o interesse público. Muito usado em jornais e revista por causa do cunho político e social. Então, nós temos já no conceito, o objetivo e a finalidade da charge, que é de ilustrar, por meio da sacra, os acontecimentos atuais da nossa sociedade. Certo? Ou seja, ela tem o objetivo de criticar, satirizar, certo? Os temas atuais, o que está acontecendo na nossa sociedade. Depois, nós vamos ter o veículo de comunicação. Como essas charges irão chegar até a população, né? Então, ela tem dois veículos de comunicação, os jornais e as revistas. E ela tem o cunho político e social. Também nós vamos ter no conceito, que é um gênero, no qual o autor expressa a sua visão de fatos por meios de características. Ou seja, aquelas características da charge, através de desenho, linguagem verbal, linguagem não verbal, a utilização dos balões dentro da charge. A charge pode vir com um ou mais personagens, geralmente, personalidades públicas. E nós vamos ter aqui, certo? As características da charge. Então, nossa primeira característica da charge será, representa a atualidade. Então, o objetivo dela é fazer uma representação da atualidade, do que estar acontecendo no cenário atual. Então, para entendimento da piada cotidiana, né? No desenho, ou contida no desenho, é necessário um contexto histórico. Então, representada a atualidade. E para que vocês entendam melhor, é preciso vocês saberem que por trás daquela charge, existe um contexto histórico. Porque é que a maioria dos alunos, quando nós estamos trabalhando em sala de aula, a charge, nos dizem, ou piada, aí não é uma piada, eu não entendi. Para você poder entender a informação da charge, você tem que entender o contexto histórico. Toda charge surge de um contexto histórico. Ela não vem aleatória, nenhum texto é aleatório dentro da língua portuguesa. O segundo ponto, e uma das características dela, é a linguagem verbal e a linguagem não verbal. O desenho pode ser verbalizado ou não, através das legendas ou balões de textos. Você sabe muito bem disso, que um dos elementos de uma charge parte do desenho. Ele pode vir com a leitura, com a linguagem verbal ou não. Mas a expressão dos personagens também conta muito. Então, nós vamos ver que vai conter um contexto histórico, tem a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Depois, ela aponta os fatos sociais e políticos. Certo? Então, tem como tema, especialmente, questões políticas e sociais, sejam elas nacionais ou internacionais. E estar por volta da satirizarão de fatos políticos, ou seja, ou social de relevância. Ou seja, ela vai conter fatos sociais e políticos, que irão satirizar mais na frente. Então, para você entender essa sátira, você tem que entender o contexto histórico e observar toda a imagem, todas as informações possíveis, para que você entenda o que aquela charge está passando para você no exato momento. Então, ela é de cunho também jornalístico, nós sabemos que ela envolve essa parte. E se ela é apresentada em jornais e revistas, ela também vem lá do jornalismo, faça uma informação. Certo? Ou nós vamos ter o posicionamento editorial. Normalmente, pode retratar o ponto de vista do veículo comunicacional na qual a charge está sendo veiculada. Ou seja, com que dar a entender isso daí? Que é o ponto de vista do chargista. Certo? É a opinião dele, é a expressão dele dentro da charge. Então, ele faz uma pequena sátira. E, dando continuidade aí nas características, nós vamos ver a circulação da charge. Como eu falei para vocês anteriormente, é considerada um gênero jornalístico. Tinha acabado de falar para vocês. Então, é bastante usado pelo meio de comunicação. Por esse meio aí, do meio jornalístico. Ela é do gênero jornalístico. Sua circulação será através de jornais e revistas. Essa efemeridade, certo? Retrata os acontecimentos contemporâneos. Ela só vai pegar temas da atualidade. Contemporâneo. A charge é tida como efêmera, pois está sempre se atualizando. Certo? Ela não vai contar histórias passadas. Ela não vai pegar temas passados. Por isso que ela é efêmera. Porque ela vai sempre estar atualizando. O chargista sempre vai estar atualizando as informações para a gente. E sempre há um exagero. Por isso é que há aquela queda de expectativa dentro da charge. Deve ser uma piada porque vai conter o humor. então sempre vai ver sempre vai ter o exagero. Aponta o exagero para provocar a vertente histórica ou histórica não humorística o riso. No exagero o sargista enfatiza pontos tidos como principais. O profissional faz a distorção da realidade mas não tira a veracidade. Ou seja o que está contido na charge por mais que haja um exagero pelo chargista certo? Ele faz uma pequena distorção dos fatos mas lá está contido todas as informações verídicas para que ela seja publicada. Certo? Então há um exagero? tem uma vertente humorística? Tem mas essa vertente humorística só surge se você realmente entender a piada entender qual foi o contexto histórico que ele utilizou. Certo? Então ele utiliza um contexto histórico ele utiliza o exagero para que haja os risos o riso ele só vai surgir se você entender certo? Então ele faz a distorção desses fatos e depois dessa distorção não quer dizer que a informação não seja verídica é totalmente verídica porque ela parte de um cunho jornalístico não é isso? Ela vem de um gênero jornalístico para ser publicada ela tem que ter fatos contra fatos não há argumentos então olha a característica dela também a característica é humorístico é cômico irônico e satírico a ruptura discursiva o que significa essa ruptura discursiva? não é? o final inesperado trata-se da quebra de discurso construído da charge ou seja como vocês já estão no ensino médio vem essa ruptura discursiva lá no fundamental é chamada de quebra de expectativa é a quebra de humor que muitos não entendem o que é que você só vai entender essa quebra se você entender o contexto histórico ok? então nós vamos ter esse discurso né? essa ruptura de discurso é a quebra do discurso você lê imagina uma coisa quando chega no final é totalmente diferente daquilo que você imaginou certo? e a intertemporalidade certo? é a charge a charge nunca irá explicar sua própria piada também tem essa informação pra vocês agora certo? ela jamais vai explicar a sua própria piada pronto e aqui nós encerramos a nossa aula sobre charge sobre o processo de interpretação textual que eu acho que vai servir pra vocês na prova de português com o professor Rodolfo certo? e a atividade pra vocês reforçarem as características as informações que foram passadas é da apostila página 37 a 40 até a próxima aula se Deus quiser de português para a próxima aula